E olha só esse ambiente, gente. A Casa Branca realmente capricha. Fazem aquela assessoria pra tua empresa, pra sua casa. Fazer aqui a pintura, o gesso, adornos, os móveis lindíssimos. Inclusive a pronta entrega ainda, né? A pronta entrega ainda. Maravilha. Olha a ideia de preço. Essa poltrona que tá linda, saindo seis parcelas de... R$ 65,00 com opções de tecido. De cores também. Ali, ó, você tem o puff que também sai muito. Esse é um sintético hidratado, esse saindo três parcelas de... R$ 65,00. E tem outras cores também, gente. Avenida Otorzuquinhos, 543 Santana, o telefone de vocês? R$ 6281 8415. Casa Branca arrasando. Vem pra cá.